E entenda, quando a gente ouve esse dia do lixo, aí é legal porque o Júlio, ele tem cuidado de muitos atletas, acho que é um dos treinadores do Brasil que mais já cuidou de atleta, e ele pode contar algumas histórias pra gente, né, mas o dia do lixo, da forma que é informado, parece que é um dia de explosão afetiva, então eu me reprimo a semana inteira, eu tô sofrendo, e aí eu me permito um dia, essa palavra é uma desgraça, eu me permito, aí eu me permito, eu mereço, cara, você é cachorro pra você transformar a tua vida em biscoito, ah, parabéns, você fez dieta, come 10 biscoitos, então isso não é você saborear uma refeição, isso é você comer por desespero, então, exatamente, e eu costumo falar dia do lixo, cara, toda vez que eu saio pra jantar com a Roberta uma vez, em algum restaurante que a gente gosta mais, né, eu como fora da dieta, mas eu não como pra explodir, e o que a gente vê normalmente os caras fazendo, e isso a gente observa no dia do lixo, ele pega, ele fica orgulhoso, às vezes mostra na mídia social, ah, meu dia do lixo tem 16 mil calorias, é isso, praticamente, pega assim, ele pega o menu inteiro, fala, quero esse, esse, esse daqui, nem tá com vontade no final, mas é, ah, esse é o dia que eu posso, exatamente, é, sabe, o que a gente prega, na verdade, e eu acho que eu posso falar por nós três, né, é não que você se proíba ou que você se sufoque ou que você se puna, é que você se controle, é diferente. Mas se vocês conseguem, dando um exemplo do almoço de família, tá todo mundo arrebentando e você comer bem, não é uma coisa que te faz mal isso. Na verdade, Vilela, o que o Muzi tá dizendo é exatamente isso que faz parte da nossa vida. Vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Acordei pela manhã, tomei café da manhã, chego na sua casa, aí vou almoçar, só tem comida boa e eu vou me permitir almoçar contigo e a gente vai comer bem, eu vou comer e tal, legal, legal, aí a tarde, por exemplo, eu saio, aí chega a noite, por exemplo, eu vou e como, minha mulher quer sair pra jantar, eu levo ela num restaurante e saio pra comer, aí chega no domingo, por exemplo, acordo pela manhã, aí alguém fala, vamos fazer isso, pô, não, ah, mas por que não? Porque não tô afim. Já deu. Já deu. E não é uma situação de habeas corpus que eu recebi ontem, é uma situação de bem-estar. se você me colocar três dias comendo alimentos que não fazem parte do meu dia-a-dia, eu vou passar mal. E essa sensação de mal-estar, por incrível que pareça, algumas pessoas gostam, tem gente que ama ir dormir passando mal de comer. O quê? Nossa, eu não gosto. Existem pessoas que não param de comer enquanto não tiver aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem que sair assim, ó. Ufa! Ela começa a ter prazer com isso. Nossa. Isso eu chamo de auto-sabotagem. Praticamente um bulímico. Esse tipo de situação eu não gosto. Só não vomita. Esse tipo de situação nós não gostamos. É, aquela sensação de que você comeu demais é horrível. Não, e quando isso acontece conosco, no outro dia pode ter certeza que nós estaremos dentro, totalmente alinhado do nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós aprendemos a ficar em bem-estar. E alimentação saudável te traz bem-estar. E alimentação saudável te traz bem-estar.